Música Que alegria gente, esse dia, marque aí na sua agenda Hoje, inauguração das novas instalações da Rádio São Francisco Que bênção, que alegria poder estar cobrindo esse maravilhoso evento Com a participação de Padre Ivo, Huberto Cabral, Rodrigues e outras personalidades Nós estamos em novas instalações aqui na Rua Vicente Tavares Bezerra Próximo ao Colégio Tia Joana, não tem erro E você vai conferir tudo o que aconteceu aqui realmente nessa inauguração Alegria participar com vocês, meus irmãos, minhas irmãs Esse momento é tão importante para levar a comunicação Levar a boa notícia Transmitir coisas boas para o nosso povo, para os nossos irmãos Então esse é um momento de suma importância Continuar abençoando E que a bênção de Deus, ela venha assim do céu Com toda a força, com toda a graça Para que quem entrar aqui nesse estúdio Possa de fato e de verdade Receber uma bênção e sair abençoado Como também, quem tomar esse microfone Quem usar esse microfone Possa transmitir uma mensagem de vida De esperança, de alegria Para que a nossa, os nossos ouvintes Possam de fato e de verdade Viver um momento santo, um momento sublime Que São Francisco, padroeiro desta rádio Rádio São Francisco Possa realmente mostrar Que nós também somos o instrumento de vossa paz O instrumento da vida em abundância Estamos falando em bênção, Padre Ivo Que os que nos acompanham Há um novo tempo Porque hoje, principalmente a comunicação São coisas, é muito dinâmica São coisas que mudam a cada dia E a gente precisa estar antenado Então o que a gente pode dizer Para os nossos ouvintes É que a gente está preparando A gente está preparando Novos programas A gente vai trazer mais ingredientes Para os programas já existentes E o nosso maior objetivo É fazer com que essa emissora Tenha a cara do povo Já que é uma rádio das comunidades Que realmente ela vem assistir Vem promover as comunidades Na questão saúde, cultura, educação Vai ser o nosso papel A gente quer trazer cada vez mais A população para dentro da emissora A sensação de todas as inaugurações De todas as emissoras de rádio Que nós participamos há 70 anos Até hoje Então é uma grata satisfação Em ser convidado para este evento Muito significativo Histórico assim Para a Rádio Alcundia Do Cariri e do Ceará A simpática Rádio São Francisco Que continuará centro Portanto, porta-voz Dos interesses comuns Dos interesses da coletividade Da nossa população Nesse papel importante Como rádio comunitária Exerce, portanto, a sua função Em favor da comunidade Nós queremos parabenizar a direção Toda a sua equipe E então, desde lá Assim, muito sucesso Para que continue Sendo porta-voz do povo